Fala galera, tudo tranquilo? Passando rápido aqui no começo do vídeo, só pra avisar pra vocês que tem live todos os dias na roxinha Segue lá, bora trocar mais ideias, se divertir e bora pro vídeo Nossa, velho Esse do palhaço foi muito meme, véi Não, do palhaço foi meme Muito meme Meu Deus, meu Deus Aí família, bora entrar na boi, vamos embora, véi Tem uma bruxa Tem uma bruxa Olha que legal Ah cara, é bruxa que dá muito Não, esse aqui, pô deu Não, não, não Não, esse aqui não, esse aqui não dá, esse aqui não vai dar Esse aqui não vai dar Esse aqui não vai dar Olha o que tem na frente, olha o que tem na frente, moleque Quem entra nesse bosque e nunca mais regressa Não te aproximes Ela vai ficar contigo pra sempre, não vai não, irmão Eu oro todo dia, porque eu tenho dois tanjos em cima da minha cama, véi Mano, olha essa, olha essa, moleque, olha essa casa Olha essa casa, cara É, então Não, 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 não Não, não, vamos ver o que tem antes de ir pra casa, mano Vamos ver, porque ela deve estar lá Por que tem uma rosa aqui? Vou tirar todo o solo, porque aqui primeiro... Ó, ó, tem uma rosa aqui, ó A gente tem que tirar com alguma coisa Já, já fica esperto Acho que é com alguma faca, assim Ó, tem um monte de rosa nas árvores, mano Meu Deus, cara Moleque, é muito grande É muito grande É nada, olha Ó, isso aqui tá envenenado Aqui, cara, tem muito bagulho Mano Caralho, é muito grande Meu Deus, cara Mole... Comparado àquele 3x4 Moleque, esse aqui... Ai, 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 ai meu Deus Ai, ai meu Deus, cara Peguei, peguei uma tesoura de jardinagem Mano, eu subi, eu subi a nossa, moleque, que susto, cara Bora, 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 bora Moleque, esse aqui eu tirei todo o solo, não tem como Mas aí... Não, não, qual foi? Pode... Qual foi, mano? Pô, põe o som aí, mano Qual é, velho? Esse aqui não dá, esse aqui não dá Eu juro por isso Ah, eu tô com o som Tá, eu vou botar um pouco O mid, mano O mid covarde, mano Põe o som Não, esse aqui, esse aqui é bem hardcore Tem cross, eu não sei, cara Eu acho que não Eu botei, eu botei, eu botei Não, eu tô jogando com o som, né, cara Porra Ah, moleque, não, é impossível Olha isso Ó, uma coisa, uma coisa Esquerda sempre dá merda, tá? Então vamos pela esquerda aqui Não, vamos pra esquerda Vem embora Mais um bagulho aqui Ah, não tem nada O quê? O que vocês pegaram? Uma coisa também Outra? Então acho que é uma pra cada um Tem que achar mais um, velho Porque tá aqui pra frente, pá Meu Deus, cara Meu fone tá meio longe Não tô escutando Moleque, tá cheio de cachorro Moleque, tá cheio de cachorro O que é isso aqui? Cuidado com o cachorro do diabo Moleque Mano Nossa, eu cortei a rosa Meu Deus, meu Deus Meu Deus Que foi isso, cara? Aqui Que porra é essa? Peguei outra tesoura de jardinagem Olha a sombra, olha a sombra Que sombra? A sombra aqui É a nossa, cara Não é, mano Tá, falou, valeu, falou É nóis Não, não Será que dá pra matar o cachorro, velho? Tem uns caveiros aqui, cara Moleque, esse aqui Eu já me perdi, eu já me perdi No mesmo lugar lá que tinha sombra, pô Eu me perdi, eu me perdi muito Eu tô aqui na sombra, velho Eu cortei a rosa aí, quem tem um bagulho de tia Mano Peraí, tu Não Não, olha se quando eu corro sai uma fumaça Deixa eu ver Corre Cara, tu viu aquilo? Eu vi Mano, aquilo tá pra trás de ti também Que merda é aquela? Não sei, não sei Olha o outro aqui na frente, que porra Eu tô lendo, eu tô lendo Meu Deus, cara Meu Deus Ai, mano, socorro Mano, socorro Socorro, socorro Aqui, aqui, aqui Aqui, vem aqui, vem aqui Mano, eu abri uma porta, velho Tem uma sombra lá dentro Calma aí, aqui tá falando Pela rosa Mas tempo tem Junta alguns cabelos dela O corte da cauda De um cachorro Juntamente com o boneco de galhos Tá, então Tá, não O quê? Não, pera aí, deixa eu ver isso aqui Não, é quatro bagulho pra matar um pouco Tá, então Não, então pera aí Ó, tem que colocar tudo em um caldeirão É, isso que eu ia falar É tipo um ritual Vamos ver Pela rosa, mas tempo tens Posso falar uma coisa? Ah Ah Esse aqui não vai dar não Vem aqui Ah, não Olha essa janela Olha o tamanho dessa casa Onde que você tá? Ah, ia, ia Aonde? Tá, moleque Esse aqui assim, ó Não vai dar real Não vai, não vai Não, pera aí Olha essa janela aqui Não, olha aqui Por favor Olha essa janela Olha o tamanho dessa porra Olha o quadro ali dentro Não, pera aí Pera aí Galera O que vocês fazem de jogar Peppa? Ai Isso Relaxa, relaxa Tem um espelho aqui Pode esperar isso Eu abri, eu abri a porta Não, não, não entra Não entra, não entra Espera, espera, deixa eu ver aqui Eu entrei Tá, pela rosa mais tempo tens Então será que é tipo quando Tipo o cara da galinha aqui Ela pega a rosa E a gente chega em um tempo? Se passa O cara Cara, a lanterna tá piscando Não, sai daí Sai daí Não, ativa ela ainda não, cara Ó Junta alguns Eita Alô, alô Junta alguns cabelos dela Beleza, beleza Tem que juntar os cabelos dela Tá O corte da cauda de um cachorro Tem cachorrinho lá Tem que cortar a cauda de um cachorro Beleza Juntamente com um boneco De galhos e almas Então é tipo um bonequinho de voodoo Eu tô achando Eu acho que é aqui pra... Cara, que fumaça é essa, cara? Eu não sei, eu não sei A porta da fumaça de novo, cara Ó, vem aqui pra direita Aqui tem os bagulho, ó Ai, mano Ai Alguém falando voz Alguém falando voz Alguém falando Quem foi o filho da puta puta Eu giro por tudo Moleque, tem os bagulho aqui Olha aqui essa porra Ai Tá Calma, 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 calma Ó Ó De crianças que nunca se aperceberam Então o que que é isso? De crianças que nunca se aperceberam Eu não sei, cara Tudo atirado para o caldeirão Beleza A posição incendiará A poção incendiará Um boneco será preparado Mas pelo pico Não Mas pelo pico Terá de ser danificado Como assim? Mas pelo pico Terá de ser danificado A bruxa não pode prevalecer Tá, foda A gente descobre, velho Olha aqui pra direita Olha aqui pra direita Vem aqui, vem aqui Moleque Ah, a cadeira se mexeu Sai daí, sai daí Esse aqui não Olha isso Olha o tamanho disso Mano Ai, eu tô preso Ai Caramba, mano Passei pela porta Tá, o que que tem aqui? Tipo, tem alguma coisa com criança Será que eu não tenho com criança morta aqui não, mano? Vem, eu tô trancando o chão, velho Tá, primeiro Vou pegar aquela sombra não Pra fazer o boneco de vudu Moleque, tem mais pra cá, cara Não, não Achei o bonequinho, achei Achei aqui o bonequinho de vudu Aqui, aqui o bonequinho Aqui, aqui Olha o tamanho Peguei Aqui, tem mais um aqui Tem mais um bonequinho Moleque, eu juro Moleque, beleza Aqui, alguém, pega, alguém, pega Moleque, não dá Não dá, não sei Ok, ok Eu tô com uma rota Eu não vou largar essa rota Ah, tem uns feitiços no chão Tipo, umas armadilhas Vou vomitar Mano, alguém pega a porra das bonecas, cara Eu não vou pegar pôde Pega a boneca, mano Eu peguei já, não acontece nada Não, mas dá pra pegar Ah, mano, que porra é esse, cara Alguém, pega a boneca, mano Pega mais boneca Beleza Tá, vamos tentar pegar o rapo do cachorro lá, velho Até, até pra trás Aonde? Aonde? Oi Moleque Ela foi por atrás do miti Não, não, tu vai levantar, tu vai levantar Moleque Moleque Eu tô parado, cara E aí, Nevote Que jogo é esse, mano? O jogo do... Mano Ela me derrubou Quer dizer Ela apareceu e pegou meus itens Ela pegou meus itens Ela pegou Ela pegou Ela pegou Ela também pegou, cara Será que ela... Sei lá que ela chega Da jumpscare Mano, eu nem... Mano, o que você que pôde esse cachorro aqui? Peraí Atenta, atenta, atenta Que isso? Deixa eu ver o tamanho desse bosque aqui Deixa eu ver se... Moleque, moleque Ah, achei... Morri, eu juro por tudo que eu morri agora Achei como é que ia pro portão do cachorrinho Tem que achar o macho Cadê você? Eu tô na... Eu tô na casa Aqui Aqui Ô, vamos entrar, foda-se Cacete, tem uma sombra andando aqui, cara Caralho, velho Que susto Cara, tem uma sombra aqui, cara Que dia é esse? Eu não sei, velho Eu tô no segundo lado da casa Eu fechei, moleque Eu vou olhar aqui e tudo Eu tô perdido Daniel Moleque é muito grande, velho Tu não tá ligado Eu tô em cima da casa Eu tô dentro da casa Eu também tô Eu também tô Moleque Alguém morreu? Não, não Ninguém morreu Não me larga, por favor Eu vou ser o primeiro a morrer Cara, eu tô preso Pro lado de fora Que que é esse? Que que é o que? Nossa, que que é o que? Eu não sei, eu não sei Eu entrei, eu entrei Porra Ela tá... Mano, ela tá... Ô, 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 ô A tempestade é ela, mano Eu acho, hein, velho Cipá, cipá, cipá Ah, não, cara Ela vai me pegar Ela tá sentada Ela tá sentada Ela tá sentada na cadeira Cadê tu? Daniel Moleque Me ajuda, Daniel Achei a chave Achei a chave Cadê tu? Cadê tu? Pelo amor de Deus Achei a chave do... Achei a chave A porta tá trancada, velho Tá, tá trancada Eu achei a chave do cachorro Achei a chave do... Moleque Abrir, abrir a porta Abrir, abrir a porta Abriu Sai Eu morri, eu morri Eu morri Moleque Ai, 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 que é isso? Que é isso? Tem uma sombra de vida É, cara Abrir a porta do cachorro Abrir a porta do cachorro Vem... Ah, essas sombras Elas roubam os bonecos Cortei o rabo do cachorro Cortei o rabo do cachorro Tá, eu tô com um boneco Eu tô com um boneco Eu tenho uma sombra Vem atrás de mim Mano, mano Mano Só roubo um boneco Só com essa sombra Sim, eu abri o bagulho Dos cachorro Eu tenho que cortar o rabo dele Eu peguei o rabo Corta o outro Corta o outro aí Onde é que é esse caldeirão, mano? Sei lá, eu tô seguindo o cachorro aqui Eu tô sozinho Eu tô com muito medo Eu tô na... Cortei o cachorro Eu tô na rua do cachorro Eu tô na rua do cachorro Eu tô na rua, eu tô na van Eu tô na van Lavou todo Eu cheguei na van Eu cheguei na van Eu cheguei na van Uh, acho que eu sei o que caldeirão Será que o caldeirão não é aquela fonte verde? Pois é, era isso Eu tô aqui na van Eu tô aqui na van Eu tô aqui na van Plopar Tô Vou... Ah, não Ah, me roubaram É, o bonequinho, mano Ah, que é, vou ter um freco, cara Me roubaram tudo Nej, man Cachorro Caralho, tem de cachorro. É, eu abri. Ô, tá, tô entendendo. O rabo do cachorro, ele fica pra sempre, tá? Sim, 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 sim. A rosa também. A boneca. Não, a rosa... Não, cara, eu tô trancado dentro da casa, cara, sozinho. Daniel, cadê tu? Eu tô na fonte, aquela fonte verde lá. Ô, Deus, que que foi, velho? Volta aí, cara. Caralho, tá aqui. Onde é que é a fonte? É... Tu vai pra direita, tá ligado? Puta, eu tava indo pra esquerda. É que eu tô de... Não é assim que eu vou, por favor, cara. Cara, desistiu. Ô, não é tão ruim quanto o imaginário. Isso aqui é mais de boa. É que isso é de boa, até. Caralho, velho. Mexeu umas cadeiras aqui, mano. Vem, eu tô aqui na fonte. O que que eu faço? Moleque, tem outro lado pra ir. Ai, minha garota. Não, vem comigo. Mitch, tu tá na fonte? Moleque, tô gritando na minha rua, de verdade, na vida real. Não, eu vou embora. Volta, volta. Volta. Moleque. Onde é que tu tá? Não, eu tô falando sério. Onde é que tu tá? Na vida real, eu tô gritando na minha rua. A porta abriu. A porta abriu. Tá, então sai. Onde é que tu tá, Mitch? Onde é que tu tá, Mitch? Ai, caralho, velho. Como é esse cara? Vem cá. Eu não... Mano, ó, se escuta, escuta. Aqui, aqui, aqui. O Mitch tocou, velho. Vem, Mitch, vem aqui. Ó, o cachorro, o cachorro. Vem, Mitch. Come aí, come aí. Tá comendo um pastel, né, man? Ó, eu tô com o rabo do cachorro. Tô com o rabo do cachorro. Beleza. Ó, mais um. Não. Ó, eu acho que a gente... Tem que ir lá pegar o bonequinho, eu acho, mano. Vou roubar o meu bonequinho. Travendo, travendo. Vou matar o cachorro. Mano, que por... Que por... Ah, não dá pra matar o cachorro. Com outro peso e dá, cara. Cara, vem, vem cá. Pelo amor de Deus. Vem, vem onde a gente leu o bagulho do caldeirão. Calma. Ó, peguei o boneco. Peguei, foda-se. Peguei, peguei, foda-se. Vem, 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 vem. Eu vou lá pro caldeirão. Vai pro caldeirão, foda-se. Eu comecei uma sombra correnta assistir, velho. Mas não se preocupa que ela não faz nada. Ela só rouba teu bonequinho. Tem certeza? Aham. Que? Que lugar é esse? Que lugar é esse? Que lugar é esse? Que isso? Ah, não, não entra nem a pau. Nem fudendo. Calma, lago da purificação. Não consigo entrar. Cara, eu tô numa fonte aqui. Não tens nada pra molhar. Tipa! Nossa, é muito grande, mano. A sombra. Sai daqui, sombra do caralho. Vai tomar no cu. Ela tá indo pegar teu bagulho, velho. Ah, mas a bruxa vem aparecendo, essa bruxa, velho. Espera aí. A sombra tá aqui, a sombra tá aqui, vai. Vem cá, vem cá, vem cá. Me segue, me segue. Não, pera aí. Eu vou pro caldeirão, eu tenho tudo. Eu quero ver se já dá pra colocar no caldeirão, ou falta alguma coisa. Então bora. Eu tenho um rabo do cachorro aqui. É, eu também tenho um rabo aqui. O bagulho roubou o meu... Roubou o quê? É, eu tenho um rabo? Não, não. Esse cachorro fica pulando. Não dá, não dá pra colocar, cara. Falta alguma coisa aqui com criança. O que com criança, cara, nessa porra? Eu acho que não é isso aqui não, velho. Ela tá aqui, ela tá aqui. Corre, bicho, corre. Corre, corre. Não tô olhando pra trás. Alguém tem alguma coisa atrás de mim? Ai. Moleque, o cachorro me atropelou, velho. Que susto, cara. Mano, eu acho que o que... Eu acho que... Eu acho que... Eu acho que... Me segue. Não, não, oi. Eu acho que o que falta é pra lá, pros bonecos lá, mano. Pô, vocês viram que tem uns bagulhos de criança dentro da casa, né? Sério? Sim, tem umas camas de criança. Eu acho que deve ter alguma coisa. Nossa, cara. Escuta isso, escuta isso. Escuta isso. Vocês viram? Vocês viram? Barulho de... Corre! Jera, jera, morrendo. Daniel meteu o pé, velho. Jera, jera, jera. Moleque! Eu tô na vã. Eu tô na vã, eu tô na vã. Moleque! Põe. Eu tô na vã, eu tô na vã. Eu também, eu tô na vã. Eu preciso respirar, eu preciso respirar. Vocês viram, né? Se ficar parado, ela... Não é, não é por isso. É porque eu liguei aquela porra daquele vinil, cara. Não, cara, eu tinha... Ah, eu tô arrepiado. Meu Deus, eu... Não, eu tinha ligado aquele vinil antes. Eu tava só... Não, não, não. Mas pra mim tava desligado. Eu tive que ligar. Sim, sim, pra mim também. Tu liga, daí começa... Mano, eu liguei aquela desgraça na minha... Não, falou, mano. Não, não. Bora lá ligar de novo. Tá, no bagulho dos bané... No bagulho... Até a porra de uma sombra aqui vai tomar no cu, cara. Por que que tem um monte de sombra espalhada pela casa, velho? Cara, eu não sei, mano. Se o senhor entra na sombra, entra em a sombra. Essa porra... Ah, entra em a casa, foda-se, no meu cu. Tem uma sombra, tem uma... Tá, foda-se os bané... Mano, eu tô achando esses espelhos estranhos, velho. Morri. Tem uma sombra corretante, Daniel. Eu sei, é uma cota, Jean. Mano, eu vi uma... Achei uma chave, achei uma chave. Achei essa criança. Sim, eu também, eu também. Tu viu a sombra da criança ali, tu viu? Aham, eu começo aqui... Meu Deus. Ah, morri. Meu cu, meu cu, meu cu. Meu cu, meu cu. Foda-se. 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 Morri, morri. Ué? Ela pega a rosa! Ela pega a rosa! Tá, e a criança aqui, como é que eu faço? Eu não sei. Ai, meu Deus, meu coração, eu tô quase morrendo, velho. Tá, mano. Eu tô quase morrendo. A rosa, ela te... É, ó. Isso, 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 isso. Tá, eu tenho uma rosa, então eu tô safe. Eu também, eu também, safe. Eu também, tá safe. Eu também, tá safe. Tá, eu peguei outra chave, eu peguei chave da casa. Tá, deve ter alguma coisa. Ó, eu tenho a chave do porão. Não, a chave do... É pra quando ela trancar. É pra quando ela trancar. É. Ai, meu Deus. Eu também, mano, eu tô passando mal, cara. Caralho, vem. Mano, eu vou vomitar. Mano, eu acabei de comer, velho. Ai, velho, eu tô comendo. Peguei o cabelo da bruxa! Caralho. Aqui, sobe. Vem no segundo andar da casa, vem rápido. Eu peguei também, eu peguei também. É, é tipo um... É tipo um... É tipo... É tipo um tufo, velho. Aqui, aqui. Aqui, só. Aqui, aqui, ó. Na bancadinha aí, ó. Que, 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 que? Caralho, mas esse aqui parece umas rosas. Parece um pentelho. Um pentelho. Tem que pegar o bonequinho agora. Tem que pegar o boneco, velho. Meu Deus, cara. Caralho, esses... Caralho. Eu tinha que ir com o boneco mesmo. Eu, Sandro, vem comigo, vamos dar a volta, velho. Tá, cadê o que pega o... Tá, só cumpriu meio que... Pega a rosa, pega a rosa. Eu tô com a rosa. O bagulho que falta aquele bagulho daquele bebê ainda, velho. Tem que dar esse tufo aqui pras crianças? Não, será? Não faz muito sentido. Não faz muito sentido. Eu vou pegar o bonequinho. Eu vou pegar o bonequinho. Eu também, eu falei. E vou voar, tu fala, velho. Ó, tem um aqui, peguei. Então, eu vou pegar esse aqui. Corre, tô correndo. Cadê o boneco? Tô correndo também, tô correndo também. Todo mundo, velho. Mano, eu acho que falta aquele bagulho do bebê ainda, velho. Cara, eu vi uma sombra de bebê lá em cima. Eu também, eu também. Não dá. Falta um bagulho ainda. É, eu sou bebê, velho. Como é que eu... Peraí que eu cuspi na tela, velho. Como é que eu... E como é que faz esse bagulho do bebê, mano? Não faz sentido. Eu acho que tem que dar alguma coisa pra ele, velho. Eu vou lá, foda-se. Eu tô indo, é um azar. Eu também, eu também. Eu tô indo, foda-se. Eu tô com a rosa, com a coisa. Meu Deus. Meu Deus. Dá volta. Cara, vai tomar no cu, porra. Calma, despedida. Cara, bota o brilho do jogo no bagulho. Não, meu cu... Nem foda-se, não. Esqueça, velho. Querido. Deixa eu ver como é que fica. Calma aí. Tô na criança. Eu não tenho que dar nada de tufo pra ela. Eu também tô na criança. Não sei o que tem que dar pra criança. Criança do caralho. Ai, vai vir a sombra pegar o brinquedo. O brinquedo. Ah, vem, pega também essa merda. Acho que eu não tenho mais muito tempo. Como assim, cara? Eu li um papel aqui, velho. Como você tá querendo ter esse... Essa criança, mano. Não faz... Cara! Tem um bagulho de baixo da casa. Que susto, caralho. Tem um bagulho de baixo da casa. Tem um bagulho de baixo da casa. Um porão? Debaixo da casa. Vai! É, ela faz as bruxarias dela embaixo da casa. Eu vi num papel. Cara, mas como é que... Eu tô presente a casa. Eu também tô. Não, eu tenho a chave, eu tenho a chave, eu tenho a chave. Pois é, tem a chave. Dá pra abrir, ó. Calma aí, mas vamos procurar o negócio de baixo da casa. Como é que abre? Como é que entra? Eu abri uma porta, eu não abro de baixo pra sair. Ah, não. Não. Ela tá aqui. Ela tá aqui. Ai, ai. Quem é que tá comigo aqui? Quem é que tá comigo aqui? Cara, eu tô sozinho, velho. A gente tem que... Ai, caralho. Eu tô com a rosa. A gente tem que procurar... A gente... A gente tem que procurar... Eu não consigo ligar a lanterna. Eu tenho que procurar esse porão, velho. Será que não é esse espelho? Eu tô achando esse espelho muito estranho, cara. Tem que ter alguma coisa nesse espelho, mano. Eu também acho, eu também acho. Ah, eu acho que deve ser a entrada pro porão. É, mas não... Mas não dá. Eu fui embora, eu fui embora. Tu ouviu? Não, não vi nada. Cara, a minha lanterna não funciona. Calma, esse encanto aqui... Achei uma boneca! Ah, mano, não tem nada a ver. A porra da boneca... Toma no cu, cara. Num dia estava... A cadeira mexeu. Minha estrelinha linda... Num dia estava em casa na minha cama e no dia seguinte eu acordei aqui. Então tem alguma coisa a ver com cama, será? Eu tô procurando aqui onde é que... Há várias crianças a tomarem conta uma das outras. Opa, calma. Ah, tem uma estufa aqui de... Mano, mano, tá cheio de cabeça de boneca na mesa aqui, velho. Eu tô vendo, eu tô vendo. Aparece comida para nós e para os cachorros todos os dias. Essas são as sombras, deve ter alguma coisa a ver. Aqui, ó. Deixa eu ver uma coisa. Ah, não. Espera a ver. Cara, ela... As crianças, elas prolongam a vida da bruxa. É. Cara, não, não. Vem cá, vem cá, por favor. Vem cá. Olha esse quadro. Olha esse quadro. Não, eu vi. Eu tava olhando agora. Eu tava olhando agora. Eu fiz um Photoshop, velho. Corrindo. Oi! Ai! Opa, aqui! Tem um porão! Opa, aqui, família! Aê, caralho. Vamos embora, vamos embora. Foda-se. 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 Meu Deus. Ela tá aqui. Ai, que susto. Eu voltei. Voltei. Eu fui, eu fui. Eu passei pra ela. Meu chapéu. Eu passei pra ela. Eu tô aqui, eu tô aqui embaixo. Tem um banco de frio. Deixa eu pegar a rosa. Ah! Eu acho que agora eu entendi tudo. Ah! Quando começa esse barulho... O caldeirão! O caldeirão aqui embaixo! Se tu ficar parado, ela vai te pegar. Mas se tu correr, ela vai te pegar. É, 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 é. Só que é só quando começa esse barulho, entendeu? Achou, achou, achou... Porra, meu cu. O caldeirão, o caldeirão tá comigo aqui. Tô indo, tô indo, tô indo, tô indo. Ó, agora eu consigo acender a lanterna. Eu tô indo. Meu Deus, cara, essa entrada, velho. Travou. Essa entrada é pra matar um do... Do cu. Tudo faz sentido agora da minha vida. Aonde? Ela tá aqui. Ela tá aqui. Corre. Tô correndo, tô correndo. Foda-se, tô correndo, tô correndo. Tô aqui. É só correr, é só correr. Só correr. Tô correndo, tô correndo. Ela tá aqui. Ela tá... Ah, é verdade. Aqui a sombra dela. E aí, vadia. É só correr, é só correr, é só correr. Mano, vocês tão vendo que quando a gente fazer o bagulho, essa parede vai fechar e vai matar todo mundo, né? Que porra é essa? Ah, eu acho que eu botei todos os ingredientes. Tá, eu acho que sabe o que vai acontecer. O que de bebê que tu tinha aí? Tem que esperar o... Aqui a boneca, peguei. Tem que... Eu acho que dá pras crianças isso aí. Será? E daí as crianças a gente vai botar os espinhos ali, tá ligado? Ahn? Tem uns espinhos na parede, tu viu? Não, eu vi, mas será? Eu acho que sim. Eu vou naquela criança lá em cima, então, velho. Foda-se, foda-se. Não vou parar, não vou parar. O Mickey de alguém tá fazendo barulho aí, velho. Ai, sai, sai. Tá me travando, tá me travando. Tá vindo. Não é, não é, não é. Não é, não é. Não é na minha. Será que não é naquela fonte? Será que não é naquela fonte lá? Na fonte ou no rio? Porque tem um rio também. Tem um rio? Tu não achou o rio. A gente achou o rio, mas... Vamos na fonte primeiro, vamos na fonte. É, bora na fonte. Tem um rio que é assim, ó. Deixa eu já pegar o rabo do cachorro aqui. Ai, coitado. Ô, já pega a flor aí, velho. Eu já tô com flor. Eu já tô, eu já tô com flor. Não é. É no rio. É no rio. É no rio. Bora no rio, bora no rio. E se não é no rio, fodeu. É, tem. Só vem, só vem. Será que é que eu saio onde é o rio? Será que a gente só não tinha que pegar essa boneca e botaram os vinhos lá? Será? Pode ser também. Não. É, a gente tá fazendo mais difícil. A gente tá fazendo mais difícil. Pago da purificação. Pera, então já vou pegar mais uma boneca. Será que é lá, mano? Vou pegar mais uma. Vou pegar mais uma boneca. Que daí já queima. Eu vou queimar outra. Vocês tão ouvindo isso? Deixão. Sim, sim. Foda-se, foda-se. Foda-se, foda-se. Queimei tudo. Queimei tudo. É aqui mesmo. Meu Deus. É aqui mesmo. Meu Deus. Aqui. Meu Deus. E agora? Mano, será que tem que fazer todos nos espinhos? Ela pegou minha rosa. Ela pegou minha rosa. Faça. Agora corre. Agora corre. Moleque tá puta. Agora corre. Agora corre. Parece que enfraquecerou. Tá, se liga. A gente tem que fazer vários daqueles bonequinhos e colocar uns espinhos lá. Vários. Mas caralho. Meu Deus, cara. Tá, mano. Mas e como... Mas e... Tá, mas e como é que a gente vai fazer, mano? Porque falta alguma coisa, tá ligado? O quê? Tipo, não sei. O Nusk tinha o último ingrediente. Sim, é só o boneco. É só o boneco. Cara, eu acho que... O boneco, o rabo do cachorro e o cabelo. Não é. Eu tentei, eu não... Eu tentei, eu não consigo... Acabei de fazer, eu acabei de fazer. Tu fez outra boneca? Aham, fiz outra e botei lá. E não deu nada? Não. Tá. Beleza, pegamos, Izzy. A sombra vai me derrubar, cara. Vai ser... Imagina ela ficar puta igual a outra, ela do outro modo. Ela ficou outra, viu? Mono, a fumaça, velho. Anda, anda, anda. Quando aparece fumaça, anda. Moleque, eu tô dentro da casa, eu tô no foda-se. Eu não paro de correr, velho. Eu tô no porão, olha lá. Ah, tem uma sombra indo pra ir pro porão. Ela tá bem rápida. É, ela tá atrás de mim. Ela tá 350% por trás. Onde é que tinha os cabelos lá? Tá, coloquei, coloquei. Eita. Coloquei, fiz... Tô com o cabelo, tô com o cabelo aqui. Tô fazendo mais uma boneca. Achei o cabelo. Tem que esperar acabar, tem que esperar acabar. Fiz... Põe lá, põe lá, põe lá. Põe lá. Põe, põe, põe onde, põe onde? É no espinho da parede aí. Ah, tá. Tudo isso? É. Calma, eu tô indo fazer outra aí. Moleque. Tô indo fazer outra já, relaxa. Moleque, vocês ouviram isso? Sim, sim. É o grito dela? Ela tá puta, ela tá puta, puta, puta. Moleque, eu não sei o Jair aqui, é o bagulho. Eu acho que com o decorrer do tentador fica mais puta ainda. O quê? O porão, o porão. Peraí, peraí, eu tenho que pegar uma rosa, vou pegar uma rosa aqui. Eu tenho tudo aqui, tenho tudo. Não, mas eu preciso de uma rosa pra mim, não ir de base. Tá, vem. Ah, eu já tenho já. Beleza. Cadê, cadê tu? Aqui, aqui. Não, véi. Pegou meu boneco. Ué, foi pra ver aí. Ah, não, ela pegou minha rosa. Tá, precisa do tufo de cabelo, mano. Tem tufo lá em cima do peito? Eu tenho, eu tenho tufo. Mas tem mais na casa? Deve ter, né? É, só preciso saber onde é o porão, véi. Tem uma sombra indo atrás de alguém. Acho que é de mim. Cara, é só tu no primeiro andar da casa, me tinha embaixo. Tem um quadro ridículo numa parede. Tá, me guia pelo espelho. É, é. É, cadê tu? Calma, tô pegando meus bonecos aqui pra fazer mais um. Quer dizer, pegar o rabo do cachorro e o tufo. Meu Deus. Já botei mais um, já botei mais um. Mola tá puta, véi. E tufo de cabelo? O que é que tem nessa porra? Na banheira, na banheira. Ah! Ah, o cara me derrubou, mano. Ó, na banheira tem mais um. Salve, família. Ela tá lá. Salve, família. Tem mais um tufo. Tem mais um tufo no banheiro, viu? Queimei mais um. Precisa... Eu preciso do boneco, mano. O cara me fudeu. Queimei mais um. Tá. Ah, não. Assombra, caralho. Mano do céu, cara. Ela pegou minha rosa. Ela pegou minha rosa. Moleque, ela tá puta. Ela tá puta. Que moleque. Ela pegou minha rosa também. Eu tô sim. Vou morrer, vou morrer. Caralho. Já? Mano, é igual o da boneca, velho. Vai ficando putaça, cara. Cara, eu preciso de rosa? Me fudeu mesmo. Eu vou morrer, Daniel. F. Não, não vai, não vai, não vai, não vai. Morri, morri. Acabei de morrer. Cara, eu quero uma rosa. Aí feche o olho. Não, não. Não morri não, cara. Só corre. Só tu correr. Só corre. Nunca para. Só corre. Achei uma rosa. Cara, virei um easy bolt. Eu tô no calderão. Tô no calderão. Onde é que tem outro... Onde é que tem rosa pro padrinho? Pegou minha rosa. Pegou minha rosa, moleque. Onde é que tem os cabelos dela lá? É no segundo andar. Tem uma banheira. Tem tipo uma salinha ali. Morri. Socorro. Eu tô sem rosa. Achei. Eu tô sem rosa, socorro. Eu também tô sem, eu também tô sem. Preciso de um rabo do cachorro agora. Tá, achei rosa. Aqui eu não tenho uma rosa não. Tem que ser pro outro lado. Inspiração, tá? Meu Deus. Tem uma sobrida atrás de alguém aí. Rosa, 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 rosa. Morri. Caralho, velho. Esse bicho me roubou, cara. Mano, não tem rosa, cara. Tá bom. Não, mas é que agora também a gente gastou bastante coisa sem saber se a gente morrer. Agora a gente sabe o que tem que fazer. Mais uma. Puta merda, velho. Ah, ela pegou tua rosa. Caramba, ela tá puta, né, cara? Tá demais. Onde é que tem rosa? Tá demais, mano. Onde é que tem rosa? Onde é que tem rosa? Eu não sei. Eu tô procurando até agora. Não tô achando. Acabou as rosas. Acabou, acho que eu acabei. Ah, não, cara. Ela pegou minha rosa, velho. Não adianta, não. Ela chama a rosa. Ficar andando. Vou safe. Que nem um persecopata. Ah, não, 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 não. Ela vai me pegar. Tá, eu já aceitei. Eu vou morrer. Não, não. Eu também vou morrer. Eu só antes vou fazer aqui mais um boneco. Eu juro por tudo que eu aceitei. Não, cara. Não desiste, não, velho. Eu tenho que ficar sozinho. Vocês colocaram mais um, né? Eu não sei, cara. Eu tirei o fone de um lado. Eu treino lá embaixo. Meu Deus, lá tá atrás de alguém. Tá atrás de alguém. Tá atrás de alguém. Puta. Não sei quem quer. Calma, calma. Ah, eu não achei rosa. Cara, eu arrepiei todo, velho. Cara, não. É porque, tipo assim, eu escutei ela vindo. Aí, quando eu olhei, assim, eu vi ela vindo. Ela... Tipo. Tá, tá aqui. Beleza. Pegou a rosa. Vai pro inferno. Como é que eu sou? Como é que eu sou? Como é que eu sou? Só uma lanterna. Ah. Morri, morri. Nossa, que morreu? Nossa, que morreu. Morri, morri. Ela tá atrás do vídeo. Morri, morri. Tirei o fone. Moleque, falta quatro. Falta quatro, moleque. Não vai dar. Morri. Oh. Meu Deus. Agora... Moleque, pudeu. Pudeu. Morri. Agora morri. 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 Falta de mim, né? Porra. Caralho, mano. Que merda. Tinha um rato, cara. Salve, salve, família. Não, calma. Esse aqui foi safe, a gente aprendeu tudo. Não, tá lindo. Tonto, Nicolás Cagezinho. Agora eu vou jantar. Oh, mano. Ela tá comendo rato, cara. Tá me comendo ali, velho. Todo durão, velho. Ah, mano. Já tenho que dar mais um jumpsuit. Ai, cara. Vamos embora. Deixa eu desligar a luz aqui. Vocês me preparem como? Nossa. Bora. Ai, já. Já começa. Ai, gente. Vocês querem como? Com a luz desligada assim? Ou com a luz ligada igual tava antes? Porque assim não dá nem pra mim ver, né, mano? Ó, primeiro bagulho que eu vou fazer. Eu vou contar quantas rosas tem. Calma. O mapa mudou. Mentira. Mudou o quê? Tá bom? É, mudou. Vou colocar uma música aqui de Vapu. 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 Caramba. Cara, vai jogar. Ouvindo barões da pisadinha, né? Não, tem mais rosa. Tem espalhada por aí. Tem várias. Ó, já peguei um cortador e já peguei uma rosa. Ai, gente, como é que vocês preferem, mano? O pessoal da live aí pode falar com a luz assim ou assim. Como é que vocês preferem, vai? Fala aí. Oi, eu tô bugado. Não consigo pegar o cortador aqui. Como assim, cara? Já não tem? Não. Opa, peguei um cortador. Já vou dar a linaje na rosa. Oi, tem cortador aqui, não tem? Tem. Toma. Pô, não consegue pegar mesmo, velho? Não consigo, velho. Nem fuzendo. Tá bugado. Ah, vou ter que iniciar aqui o bagulho, velho. Ó, vai, speedrun. Speedrun, speedrun, speedrun. O cara é o velho de chapeuzinho. Ó, peguei esse daqui. Pega o que tá lá dentro. Já peguei o meu aqui. Ai, eu vou pegar a rosa. Ah, bitch! Tá louco, cara? Nossa, que lugar que desgraçado. Peguei rosa. E alguém quitou? É o nevote, é o nevote. Tá, vocês já sabem o que tem que fazer, né? Tá, calma. Mas eu quero botar outro vapo, não é esse? É o vapo do Flamengo. Ah, não. O vapo do Flamengo. Tá de sacanagem. É isso daqui, cara. O cara vai jogar o vinho. Vai, ela tá aqui. Calma, calma. Tranquilo, tranquilo. O cara vai jogar o vinho. Vapum, 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 vapum. Um pouco misturadão, tá ligado? Tinha alguma coisa aqui? Calma aí, deixa eu mandar a música que eu tô escutando. Tem, tem mais um cortador aqui, ó. Tá, tem que pegar as chaves. É dentro da casa. Essa aí que eu tô escutando. Essa aí que eu tô escutando. Eu não vou parar porque o bicho tá atrás de mim, eu acho. Fica de quatrão. Será que as chaves sigam no mesmo lugar, cara? Ó, eu vou poder jogar só até 11 horas, hein, galera. Mas o Mitch, ela até achou uma chave. Achei o cabelo dela. Tem outra chave. Minha porta tá trancada. Meu Deus, cara, eu juro que eu gedei, cara. Tem outro cabelo. Cara, olha, tá aqui. Ah, cara, sério, véi. Nossa, mano. Tá, achei as duas chaves. Meu Deus, ela tá aqui. Tá aqui, tá aqui. Tá em cima, véi. Moleque, ela vem rasgando o vento, véi. Ela vem, ela vem, ela vem. Tá, eu tô com a chave. Vamos lá pro cachorro. Bora, 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 bora. Ô, ô, bora, bora, bora. Ô, nanana. Ela vem, a sombra tá vindo. É, quem que pegou? Ela tá vindo atrás de mim. Ah, tá. Trotlay. Cara, o cara fica bavo, bavo, bavo. Bavo, bavo. Preso. Ô, não, flasco. Preso, mano. Mano, você encaiou. Bata no punho, tô com o pau no ventilador. Ó, agora... Ó, o esquema agora é o seguinte. Pegar o boneco de palha e os três correr pro porão. Lançar logo três. Deixa eu só pegar o cabelo da bruxa. Dentro da casa, meu brother. Vai procurando lá. Eu e o Mitch já vai dando. Dando ali. Cara, a bruxa, ela parece um... Meu Deus. Ela tá aqui. Ela tá muito aqui. Ela tá muito aqui. Oi. Morreu não, morreu não. Moleque, ela tá aqui. Aí. Falou. Quasei. Tô indo. Não, não vi. Eu tô no porão. Vambora, vambora, vambora. Vambora, só vai. Foda-se, foda-se, foda-se. Socorre, socorre. Foda-se. Foda-se. Falou. Ó, porque eu ia primeiro. Já dá-lhe, já dá-lhe, dá-lhe, dá-lhe. Já foi, já foi. Tadinho, já foi. Caralho, estamos que... Doi, minha esposa é muito boa. Peguei, peguei. Moleque, eu tava... Ah, velho. O cara roubou meu boneco agora, cara. Porque tem a bruxa aqui, cara. Agora corre. Agora corre. Alguém faz o bagulho, velho. Alguém não fez. Alguém não... Foi o desto, foi o desto. Eu preciso pegar outro boneco, cara. Roubaram o meu, velho. Moleque jogou... Moleque jogou com a luz desligada, tu não tá ligado, cara. Nossa, velho. É outro bagulho? É outro nível. Não, o bagulho aqui é jogar com... Funkzão, né, cara? Nossa, que correndo. O cara deve estar lá. Vouquei, vouquei. Acabou aqui o do Vapo lá. Agora é MC Pose. Deu mole é Vapo, né, velho? Não, fugindo da bruxa é o som de MC Pose, né? Tem um cachorro dentro da casa, mano. Não, eu já tô com tudo, só vou pegar outro boneco ali. Eu também vou pegar outro boneco e já vou pra lá. É, foda-se, foda-se. Tô indo, tô indo atrás, tô indo atrás. Vai na frente que eu vou atrás. O bagulho é speedrun, meu irmão. O meu irmão tá o compão, bora. Calma, calma que eu tô pegando o boneco. Falta eu botar aquele boneco, cara. Se não tivesse me roubado aquele... Aquela sombra desgraçada. Já tô lá embaixo. Tem sombra ali atrás de vocês. É, eu já tô lá embaixo. Ah, cara, não me fala isso, mano. No escuro isso dá muito medo, cara. Para. Coloquei aqui. Colocou. Mano, falta um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Nove, fora o meu. Esse aqui... Não, é isso. Tá. Nove. Agora mais um aí, falta oito. Tem que esperar, tem que esperar. Não, ó. Tem... Tem... Pegaram o boneco. Tá, ela pegou a minha rosa. Ah, não, não foi a minha. Foi a de outra pessoa. Foi a do Mitch, então. Ah, não. Ela ia me pegando, só que eu botei o bagulhinho. Aí ela nem conseguiu pegar a minha rosa. Eu tinha que pegar o teu boneco, eu tinha que pegar o meu. Ai, pilantra. Moleque, jogar no escuro é outro. Nossa, dá muito medo, velho. Cara, vai tomar no c... Eu tô jogando no escuro, cara. Eu também, mano. Caralho, velho. Tô com todas as luzes acesas. Não, desliga aí, Mitch. Que foi, cara? Não, eu tô jogando no escuro. Pô, tem que ser justo, meu patrão. Pose. Agora falta o rabo ainda de um cachorro. E o cabelo. Tem a sombra aí, lá. Tá joguinho aí, velho. Que nem outra. Não, cara. Eu tenho uma raiva dessa sombra, cara. Porque ela é só pra acabar com o progresso, velho. O progresso dos cria. Tô indo lá. Tô indo pra lá. Moleque do céu. Tem uma sombra descendo atrás de alguém, hein? Ela tá louca. Ela tá louca. Mano. Que isso? Que isso? Ela ficou do breco. Eu travei. Ela tá pra porta, tá pra porta. Ai, caralho. Caraca, ela roubou meu boneco, cara. Eu não sei o que aconteceu. Uma boneca com o travão no chão, cara. Não, eu fui roubado, cara. Também. Eu fui roubado. Os caras estão se roubando. Caralho, velho. Os espíritos são do Rio de Janeiro. Opa! Brinks. Eu tô lá. Não, 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 não. Tu não tinha rosa? Mentira. Eu tinha rosa, cara. Mas tem incerteza, cara. Como que eu morri com a rosa, cara? Ah, nem foderam. Você quebrou a gameplay, velho. Cara, cara. Não, não, não. Eu vou tirar uma foto. Eu não quero saber. Como que eu morro com uma rosa no inventário? Eu acho que eu tava bugado. Não entendo. Tá bugado, velho. Esse jogo... Mano, eu vou até ficar longe da... Meu Deus. Meu Deus. Ah, velho. Não acredito, velho. Vou ficar até longe da cadeira. Do monitor aqui, velho. O cara tava um cagazo que eu nunca vi. Não, velho. Tá maluco. O cara falou... O cara falou que tá bugado, velho. Sei, velho. Caralho, velho. Eu virei um rato, meu irmão. Rato atui. Tem rato correndo muito louco aqui, velho. Tá indo? Não tem como tu voltar ainda, não? Nossa, tu tem que ir no lago. É no lago, cipá. Hã? É, lago da purificação, não é? Cipá. Não, mãe. Eu já comi. Eu te falei lá na hora. Ó, eu tô atrás de chinês aqui. Cara, o rato... Quem que tá correndo atrás de mim? Eu tô, eu, eu. Eu tô aqui na... Cadê tu? Aqui. Caralho. Tu sabe onde é que é? Não, não sei. É aqui, ó. Só segue reto lá. Pega o pai, então. Tu é doido, maluco. Tô morto, tô morto. Mais rápido que o Fórmula 1. Ela pega uma coisa, me ajuda, me ajuda. Alguém abre a porta aqui. Abre a porta da casa. Tô preso. Abri, 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 abri. É isso mesmo, Daniel. É isso? Que desculpa esse cara. Ele mandou um é isso mesmo. Ah, morri. É isso mesmo. Tu ressuscita lá, fã. Esse é o Urival, mais conhecido como Galo Cego. Tu morreu? Morri. Cara, eu não tô entendendo. Onde é que tu tá? Eu não consigo tirar a rosa. Eu não tenho rosa, eu não tenho nada, eu não tenho... Onde é que tu tá, Mitch? Eu tô no cemitério aqui. Eu tô no cemitério também. Peguei um... Agora eu não consigo nem tirar boneco, cara. Pegou tua rosa, Daniel. É, pegou. Eu revivi pra ser bom. Morri. Morri, morri, morri. Morri. Opa, calma. Cara, sabe que ela... Não sei explicar, velho. Carai, velho. Carai, mano. Eu não tô entendendo, é mais merda nenhuma. Onde é que tu tá, Mitch? Eu... Eu tô aqui no cemitério. Mano. Cara, eu não consigo fazer nada, tipo... Um rato, velho. Sou eu, eu tô indo a reviver lá. Onde é que é, onde é que é o cemitério? Ah, eu não sei explicar, velho. Não, eu tô com doença e... Cara, jogar de rato é mil vezes melhor do que jogar de ser humano, cara. O bicho é muito ligeiro, cara. Aí, revivi. Onde é que é essa merda? Mano, eu tenho que te encontrar, cara, pra falar pra gente onde é. Eu não consigo pegar boneco, ó. Eu não consigo pegar boneco. Tá dizendo que o demasiado, difícil dele. Caralho. Morreu? Morri. Cara, o que que tá acontecendo com esse jogo, cara? E aí, galera. O que vocês acham de reiniciar? O quê? Mas por que reiniciar? Ô, mas jogar de rato é muito massa, cara. Chama no transformar isso. Morri. 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 Morri, tô sem rosa. Ah, cara. Tu morreu, Daniel? Morri, cara. Bora postar um racha aqui. É, vou pra fonte lá, né, mano? Tá todo mundo morto? Pois é. Não. Eu tô vivo, mas eu vou morrer em breve. Revivi. Revivi. Eu me revivei, então, também. Bora. Ó, mas eu não consigo fazer nada, tipo, eu não tenho um alicate. Mas aí tu tem que pegar de novo, porque ele dropa. Ah, tá. Mas onde é que eu vejo isso aí? É, tu tem que saber onde tu morreu, velho. É. Aí. Ô, tu segurando aqui a boneca. Morri duas vezes já pra ela. Tô pegando terceira flor, calma. Tá, então agora esquece. Eu não sei onde eu morri. Como assim, cara? Eu vou ficar aqui, então lembrai. Agora eu vou morrer, agora eu vou morrer. Eu vou ter mais flor. Eu vou tentar aqui, calma aí. Agora eu morri. Eu acho que eu morri na frente da casa, se eu não me engano. Se eu morrer de novo pra ela, eu vou ficar como ratinho procurando canivete. Eu tô indo pro porão lá da casa. Eu vou morrer agora. Eu já usei duas flores, ela tá vindo de novo atrás, gente. Ah, caralho. Para, bruxa. Tu me ama? Caralho, já é a terceira vez, cara. Consecutiva? Cara. Chama no ratinho. Faltar cinco, velho. Meu Deus, velho. Que mulher chata. Ah, cara. Caralho, meu ouvido, velho. Não, o meu tímpano, né? Quantos faltam? O ouvido. Falta cinco. Tá atrás de mim, vai pegar minha rosa. Pegou a rosa. Não tem mais rosa, só pra te informar. Nem meu cu. Tem, 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 tem. Sabe onde tem uns cachorros? Morri, morri, morri. Morri. Eu tô pra direita, eu tô pra direita da vã do, do spawn, velho. Deixa eu morrer. Tenta aí alguém ir pro coisa, pro pocinho. Eu tô indo, eu tô indo, eu tô quase aqui. Ih... Ih, o Mitch morreu quando eu tava chegando. Sim, eu falei, eu falei, morri. É. Meu Deus. É, eu só contoreci a do Jai. Pegou uma rosa, pegou uma rosa. Não tenho medinho, vem jogar aí, pra você ver. Na live é fácil, né? Eu vou queimar, mas eu acho que ela vai me matar. Não, assistindo é easy, né? Quero ver jogar. Ah, desculpa, na música do MC Pose aqui, quero ver. Ah, 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 ah. Puxi, puxi. O que foi, velho? Não, 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 isso é mentira. Isso é mentira. O que foi? Não, 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 esse jogo tá mentindo. Cara! Nossa! Eu tava com uma rosa, cara. Como que ela me matou, eu com uma rosa? Não, 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 não. Esse jogo tá trolando, cara. Ah, velho, não acredito, cara. Eu como que eu... Não, não, não. Tá atrás de mim, atrás de mim. Minha orelha, cara. Pegou minha rosa. Cara, eu tava com a rosa, ela me matou. Não, 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 não. Não, 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 não. Essa louca tá me tirando. Falta quatro, família. Acho que tu tá vendo. Ai! Que? Mano, quem foi isso, velho? Não sei. Mano, mano. Mano, ficou tudo vermelho lá embaixo, velho. Moleque, pegaram a rosa que eu tava procurando. Meu Deus, velho. Não tem mais rosa. Mano. Moleque, não tem mais rosa. Agora o bagulho é morrer e virar rato. E virar um bagulho rápido. Mano, mano, mano. Ficou tudo vermelho. Ficou tudo vermelho. Meu Deus, cara. Cara, vocês tão ligado que agora a gente vai morrer pra caralho, né? Mano, falta quatro, velho. Quatro. Moleque, eu já sentei que agora eu tô indo sem rosa. Não tem mais rosa. Eu tô procurando rosa, cara. Não é possível. Acabou. Achei! Tem, 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 tem. Tem na entrada. Na entrada lá do carrinho. Tu vai e vai pra esquerda. Tem uma rosa. Que eu sei. O resto eu não sei, irmão. Ah, tudo, tudo. Cara, cadê o... Cara, eu tô perseguindo um cachorrinho aqui. Mano, vamos lá. Eu posso fazer? Calma, calma. Não tô achando mais cabelo. Calma aí. Eu tô tentando pegar o rabo de um cachorro aqui. Não tô achando mais cabelo, velho. Ou você já tem os bonecos suficientes? Eu tenho aqui. Tem quantos? Tem um. Ah, então, espera aí, espera aí. Ah, velho. O cara... Porra. Te roubou. Te assaltou. Faz, faz, foda-se. Faz, faz. Dá-lhe, dá-lhe, dá-lhe. Eu quero... Só falta... Eu vou pegar agora o boneco de palha. Onde é que pode ter cabelo? Cara, não sei. Tem que procurar aí. Eu já procurei as banheiras. Ué! Ué! Ela tá morta no chão. Eu tô levando ela. Eu tô levando ela. Ela tá no meu braço. Eu juro por Deus. Na entrada do porão. Vem aqui, alguém. Calma. Como assim tu tá levando? Juro por Deus. Juro por tudo. Que isso? Ela tava deitada no chão. Eu vi que o cara falou ali. Levem a não sei o quê. Não tem que levar ela no negócio de purificação, não? Ou é na van? Acabou, porque não tem mais cabelo. Acho que é na van, talvez. Vamos botar na van. Por favor, me diz que é na van e vai acabar. Cara... Pelo amor de Deus. Caralho, o Daniel tá agarrado com a bruxa. GG! Por que que não acabou ainda? Acabou assim. Eu peguei um pedaço da minha orelha, né? Obviamente. Eu achei estranho. Não tinha mais. Não tinha mais. Cabelo. Vai, vai, vai. Eu não tinha mais. Eu não tinha mais. Eu não tinha mais. GG, mano. Caralho, véi. Nossa. Mano, sabe? É que vocês não... Eu não sei. Eu acho que vocês não prestaram atenção, tá ligado? Tem uma hora que o... Eu não li, eu não li. É, tem uma hora que o cara... É que ele falou alguma coisa, mas eu não li. Ele tava falando, eu li. Eu li assim, ah, tipo, jogada no chão e leve até a van. Alguma coisa assim. Só que eu falei, ah, deve ser quando a gente colocar toda... Fazer todos os bagulhinhos, né? Aí eu peguei tudo, desci lá embaixo pra criar. Ah, ela tava dropada na frente do caldeirão lá no chão. Foda-se, gente.